Salve a natureza! Eu sou o Tomás Giroto e no vídeo de hoje nós estamos indo buscar a Petúnia, a minha queridíssima Petúnia, a ratinha Hairless, que fez aí mais uma cirurgia, mais uma cirurgia de sucesso, o Anexotic Pets com o Dr. Alessandro Bigeni e também o Dr. Kamal Achua Filho. Eu sempre levo eles lá, né? Ela teve uma hemométria, que é como se fosse uma inflamação além do útero com sangue e estava caminhando para ser uma piométrica, que é pior ainda, né? Começou a sangrar ali a genitália dela e nós levamos ela ontem. E hoje nós estamos indo lá buscar que ela já levou alta, está muito bem. Então, vocês vão acompanhar isso. Vamos lá! Vamos buscar Dona Petú Petú! Esse aqui é o senhor das mãos de fada. Mãos de fada! Esse é o cara que decifra o que o paciente está sentindo sem ele falar nada. Esse é o nosso chicletinho, Petúnia. O que aconteceu com ela, senhor? Petúnia deu uma ziquezira aqui, a famosa biometra! Mas deu tudo certo. Biometra é uma inflamação do útero. É um processo inflamatório que pode estar associado a um processo infeccioso de trato reprodutivo. E aí ela teve que castrar. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Olha o estrago que fica. Olha o estrago. Fala de sério. Tá linda! Tá linda! Tá melhor que o pai! É isso aí! Se você também tiver algum probleminha com o seu bicho exótico, já sabe pra quem trazer aqui. É nóis! O melhor de São Paulo. Certo? Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto! Tchau! Muito bom ter você de volta. Pode chorar, papai. O papai chorou com saudade dele. No telefone, sacanagem. Chorou, mas tá tudo certo. É isso aí. É isso aí! Agora é só voltar pra casa pras irmãs, né? Você viu a foto? Dá pra comparar com o outro. Esse aqui é o útero. Esse é o útero direito. Tá vendo que é só um fiozinho? É. E esse aqui é o esquerdo. Caramba! E ele tava repleto de sangue. Na verdade, isso aqui que a gente chama é uma hemometra. Não é uma acúmula. Você não chega a ser uma piometra, não tem pulso e tudo, mas a tendência é que evolua e se torna pior. Por isso tá saindo o negativo de sangue dela. Sim, por isso que saia bastante secreção sangue no leito. O que é a hemometra? A hemometra é o acúmulo de sangue. E aí a gente castra, remove o útero, remove o ovário. Esse é o útero de uma mulher ou já é pequeno? Imagina que tamanho que é ela? Minúcio. Esse aqui era um dos últimos, que era o acometido e esse aqui é o útero normal. Teoricamente normal. Pelo cotonete você já vê. É bem fininho. Mas aí assim, castrou, tá resolvido. Acaba o problema. Já era. É isso aí pessoal, estamos voltando pra casa. E um dos motivos também de eu ter gravado esse vídeo é pra mostrar pra vocês a necessidade de pensar antes de adquirir um bichinho desses, porque muitas vezes acontecem problemas como esse e a gente precisa levar o animal a um veterinário. É barato o veterinário, bicho? Não. R$450,00, o espírito que conhece, milhão de esconde assim. Entregou o jogo todo aqui. Vou cobrar com a chuva. Claro, o UF sempre ajudando aí também a gente. Obrigadão. Mas é isso. Se não fosse a ajuda do meu pai, eu estaria me ferrando muito pra bancar esse procedimento. Mas é o que a gente precisa fazer pelo bem desses nossos queridos amigos, né? Não adianta falar que gosta só na hora de pegar e quando o bichinho precisa largar. Certo? Então agora estamos voltando pra casa. As irmãs estão com saudade de você, né Petúnia? E logo, logo ela vai ser recebida ali. Agora você vai dar um oi pras suas amigas, é isso? Pras suas irmãs? Então, vamos lá. essa é a terceira cirurgia que a Petúnia passa ela já removeu um olho e um abscesso também aí com o Alessandro e cara ela é um bichinho que vale todo esse esforço que a gente faz porque esse bicho aqui, o que ele já ensinou pra gente o que ele já deu em carinho tanto pra mim quanto pro meu pai muitas pessoas que teriam essa obrigação não deram, entendeu? então ela é especial demais e eu faço esse vídeo também pra eternizar minha querida Petúnia querendo ou não a gente sabe que os ratos vivem aí em média 3 anos Hairless, o doutor Alessandro falou que costumam viver menos por causa da genética ela tá aí com 2 anos e meio e com certeza estará sempre com os nossos corações tá vendo que estão de óculos escuros beleza? é isso aí salve a natureza e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.